Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, é só um vlog aí mano, especial, entendeu? Pra me desejar a todos vocês aí, um Feliz Natal, mano E desde já é um próspero ano novo, galera E queria agradecer a vocês aí, mano Por esse... Por essa meta que nós atingimos, né, galera 400 mil inscritos, mano Em menos de um ano é muita coisa E eu fico muito, galera Mas muito feliz Só tenho a agradecer a vocês aí, mano Pode crer? É... Porque se não fosse vocês, galera Eu não teria conseguido, mano Tá ligado, né? Eu não teria conseguido de jeito nenhum Por isso eu devo isso aí tudo a vocês E a galera que grava comigo, galera Que tá me ajudando aí todo mundo, entendeu? Passa aí na descrição, tá aí na rapaziada E se inscreve no canal de todo mundo pra tá fortalecendo, beleza? Mas esse vlog aí, galera Hoje é só pra tá desejando a vocês, mano Um Feliz Natal Pra você que tá assistindo e pra toda a sua família, mano Pra você que é inscrito no canal aqui Pra seu amigo, seu primo Pra toda a sua família Um Feliz Natal Que Deus abençoe a vida de todos vocês, mano Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, entendeu? Porque foi graças a Deus, primeiramente Graças a vocês, mano Que 2016 foi um ano incrível pra mim, galera Foi um ano incrível pra mim, entendeu? Eu fiz novas amizades Eu conheci pessoas que eu jamais imaginei Que eu ia conhecer, galera E tudo isso eu devo a vocês, tá ligado, mano? Então é isso aí a mensagem É uma mensagem curta mesmo, galera É só pra desejar a vocês mesmo aí Um Feliz Natal E agradecer por tudo, mano E desejar um próspero ano novo, entendeu? E avisar vocês também que amanhã Não vai ter vida do crime, galera Por quê, mano? Porque como Ontem foi sábado Hoje é domingo E a galera toda com a família dele, né, galera? Por favor Quer dizer, por favor Dá só um desconto Pelo menos de um dia 58 episódios É a primeira vez que não vai ter vida do crime No canal no dia 6, galera Pode crer? Amanhã não tem, mano Mas quarta-feira já tá de volta Sexta Aí eu vou ver se eu compenso domingo, beleza? Eu vou ver se eu consigo, galera Mas não é garantido, beleza? Então é isso aí, mano Eu quero desejar a todos vocês Você que tá assistindo E seus amigos Toda a sua família Um Feliz Natal, mano E muito obrigado por tudo, ó Vamos O dia 8 de janeiro É aniversário de um ano do canal, galera Olha pra você ver Em menos de um ano de canal Nós já estamos com Mais de 400 mil inscritos, galera Muito obrigado, mano Muito obrigado E vamos compartilhar esse vídeo Compartilhar o canal Pra ver se a gente consegue chegar A 500 mil Até o aniversário do canal, galera Então é isso aí, mano De coração mesmo Muito obrigado por tudo, mano Até o próximo vídeo, beleza? Um Feliz Natal Tenham todos umas boas festas E que Deus abençoe a vida de todos vocês, mano É nóis Até a próxima Falou De novo Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau